Velho Vamp, você tava comentando a partida e a gente falou hoje no bate-pronto. O Filipão precisa sair um pouco mais pro jogo pra não cometer o erro que cometeu contra o Flamengo na Copa do Brasil. Foi melhor hoje, né Vamp? Enquanto teve 11, o Atlético Paranaense chegou a propor o jogo no primeiro tempo e o Palmeiras ficou devendo, né? Eu acho que se defendeu muito e nem quando teve um jogador a mais ameaçou o gol do Atlético Paranaense. Bilhado, boa noite. Boa noite, Bilhado, Bruno. O Pepena tá chegando aí, o Nilson, tava lá em cima, né? Boa noite a todos, né? É um absurdo, não. Tomar um a zero do Atlético Paranaense não é um time qualquer. Eu coloco o Atlético entre as oito maiores forças do futebol brasileiro nos últimos anos. Talvez não em estrutura de torcida. Tem times de mais tradições, tipo Botafogo, Fluminense, né? Santos e outros jogadores que tem mais torcida. Mas em organização, estrutura, sem treinamento, venda de atletas, né? Nos últimos anos, nos livros não. Quando há gestão do Petralha, o Atlético vende, vende, vende bem. Contra os jogadores importantes, um a zero do Paranaense não é surpresa nenhuma. Pelo que é o Atlético Paranaense nos últimos anos, né? O Palmeiras tem força e pode reverter no jogo de volta. Mas é uma vantagem diante de um treinador que a gente conhece, que ele gosta de jogar e ter a vantagem com o Filipão. Eu já sofri isso, jogando contra o Filipão, libertadores com a camisa do Corinthians. Estive contra e estive ao lado dele, há 20 anos atrás, jogando Copa do Mundo. Joguei jogos das eliminatórias e, com certeza, pelo que eu conheço do professor, que está mais para parar do que para continuar, vai meter uma retranca monstruosa no jogo de volta. As equipes são tão equilibradas que até o campo, isso é jogar igual. Tá bom. Discurso bem bonitinho. Tem estrutura. Se você quiser que eu comece aqui dando palavrão, chegando, tá bom, você põe um âmcora. Tá entre os oito no Brasil. Só que o Palmeiras é mais time. O Palmeiras tinha que ter jogado mais hoje, Vamp. O Palmeiras não jogou. O Palmeiras teve a melhor oportunidade antes do 1x0 e não fez. Acabou. E pronto. Aquilo foi o melhor. Foi a do Flaco. E a vez um jogo desse, uma oportunidade só, você faz a diferença. Né? Mas você não acha que o Palmeiras podia... Você tá falando o quê? Pra olhar pra três ou pra um? Quatro. Pra quatro. Pra quatro, Vamp. Eu tô daltônico que terça-feira... Não, mas não é daltônico, é número, não é cor. Mas que isso é uma sacanagem? Mas ali tem cor, ô trouxa. O número quatro ali, Bruno, é branco? Tá bom. Tem quatro branco ali, ó. Tá bom. Tem branco. Então deixa seguir. Em cima do cor, né? Errado não é eu, não. É vocês que me botam na terça-feira, sabem que terça-feira é do Vamp. Ai, como eu te amo. Agora. Você me ama? Ô, 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 ô. Em um minuto a gente tá entrando aí, na TV, Jovem Pan. Mas Bruno Prado... Eu sei que você falou assim, agora resumindo, meu comentário. Você fala time pro time, papel bom não. O Palmeiras tinha que ter jogado mais. O Palmeiras tinha uma primeira oportunidade. O clima é hostil, não é um inferno. Mas parece que não. A gente tá do lado de cá. Quem vai lá, naquela arena, lotada, é difícil pegar o Atlético Branaense. E com o Filipe Pão. Acho até que o Palmeiras poderia ter criado mais... Principalmente quando teve um jogador a mais, né? Mas eu te falo, o Scarpa e o Danilo fez muita falta, viu? Você acha que os esfalques do Palmeiras fizeram totalmente a diferença? O Scarpa, meu irmão, bola parada, o que o cara tá vivendo. E daqui a pouco a gente vai estar lá em dezembro, janeiro, vendo ele no Nottingham Forest. É, cidade do Robinho. Vai jogar com o Renan Lodge lá. É. E tá indo mais brasileiro pra lá, viu? Nilson César, a gente falava hoje no Bate Pronto que o Atlético Paranaense teria que jogar mais hoje do que jogou contra o Flamengo na Copa do Brasil. Sem dúvida. No primeiro tempo chegou a buscar o jogo. O Atlético chegou a tentar jogadas, chegou a atacar. Teve uma postura mais corajosa do que teve contra o Flamengo. E a gente esperava. Agora, olha isso. O Atlético Paranaense, além de acabar com a invencibilidade do Palmeiras nessa Libertadores, porque o Palmeiras estava invicto na Libertadores, o Palmeiras não perdia há 13 jogos. E o último jogo que o Palmeiras tinha perdido tinha sido, para o Atlético Paranaense, 2x0 pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Uma outra estatística, o Palmeiras não perdia um jogo fora de casa na Libertadores desde 2019. Três anos. No São Lourenço e em Buenos Aires. Desde abril de 2019. Isso. O Palmeiras já tinha aí mais de três anos sem perder fora de casa na Libertadores. Ou seja, foi um baita feito desse Atlético Paranaense. Claro que foi. E era o jogo do Atlético. Eu insisti tanto na hora do almoço. E o técnico era o Felipão, quando o Palmeiras perdeu esse jogo aí na Argentina. O técnico do Palmeiras. Eu insisti tanto para dizer que era a chance do Atlético, porque o Palmeiras já começou com 30% a menos do seu potencial. Sem o Danilo e sem o Scarpa. Eu falei isso no ano do almoço. Olha, 30% a menos. Quer dizer, a criatividade do meio que... Aí sai o Veiga machucado também. Quer dizer, o Palmeiras jogou muito pouca bola. Essa é a verdade. Vamos na real aí, entendeu? Qual foi a grande defesa do Bento durante 90 minutos? Teve uma naquele lance de calcanhar do Rony. Achei boa, né? Aquele encaixa, inclusive. Mas de resto, não teve mais nada. Não teve mais nada. Teve aquele lance do Flaco Lopes, que é fraco. É muito fraco. Muito fraco. Danadinho, danadinho. Entendeu? Teve aquele lance do Flaco Lopes. Depois teve esse lance do Rony. E não teve mais nada. O Atlético, eu não fiquei surpreso, não. Eu achei que o Atlético ia pro jogo mesmo. E marcou um a zero e continuou em cima. Continuou em cima. Se não tivesse o cara expulso, pode ter certeza que o Atlético ia buscar o segundo gol. Porque ele sabe que com um a zero, o Palmeiras pode ganhar por um gol de diferença. Mas o que o Bruno tá falando é verdade. Eu não vejo, nesse momento do Palmeiras, chegar aqui na arena e meter dois, três de diferença no Atlético. Não vejo isso, não consigo enxergar. Porque o time não vem jogando bem. Uma hora a derrota ia chegar. É? Como a gente fala sempre, uma noite errada de Libertadores da América, você pode ficar fora. E eu não descarto isso, não. Ficar fora da Libertadores. Não descarto. O Felipão pode botar um ferrolho aí atrás, arrumar um golzinho no contra-ataque e daí? Então, precisa jogar mais pra ganhar na arena. Em dois jogos, sempre o melhor acaba levando. Essa é a regra, mas existe exceção, né? Pra regra. E a vitória foi justa. E pra mim foi esperada. Eu cravei, hoje se eu tivesse apostado ia ganhar uma grana. Que eu cravei vitória do Atlético Paranaense. Porque eu achava que era a chance única do Atlético de brigar por uma vaga na final do Libertadores. Parabéns ao Atlético. Agora, Vamp, esse Palmeiras, a gente sempre fala também que é o time mais forte mentalmente. Ah, pera, pera, só um minutinho. A Lívia, também no pré-jogo, um a zero o Atlético acertou na cabeça. Olha aí, ó. Na cabeça. Lívia, o Weber bancou. Na cabeça. Olha a carinha do Mancini. Ele fica feliz. Não, mas é verdade, né? Era em segundo o programa, 500 atletas que iam ganhar por um a zero. Lívia, a Weber que apresentou o pré-jogo brilhantemente, né, Mancini? Fica feliz. Mas o Grêmio perdeu. Perdeu. O Grêmio perdeu pro Crisciúma. Aí está normal. Está feliz. Agora. Está feliz. Ele está falando que eu estou feliz. Ô, Vamp, deixa eu te falar uma coisa. Falando desse Palmeiras, a gente sempre diz que é o time mais forte psicologicamente. Que é um time que não acusa o golpe. Tirou, inclusive, a diferença pro São Paulo. Na final do Paulista. Aquela diferença que todo mundo acreditava que seria muito difícil. E o Palmeiras tirou sobrando. Palmeiras segue sendo o favorito? Depois desse jogo de hoje? Ou não? E outra. O que o Palmeiras precisa fazer pra furar o ferrolho defensivo que o Filipão vai fazer no Allianz Parque? Lembrando que o Filipão conhece muito bem esse Palmeiras. Ô, meu... Tico. Diz. Vou te falar. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pede pro Atlético Paranaense em casa. Mas é uma competição que você vai... 38 jogos. Daí, você não bota todo mundo. O Palmeiras põe pra ali. Que eu acho que o Campeonato Nacional é o campeonato, pra mim, é o mais importante de tudo. Até mesmo que é a Libertadores. Pra alguns clubes, a Libertadores é mais porque, por exemplo... Você pega o Flamengo, já tem 10 brasileiros. O Palmeiras já tem 10 brasileiros. Ah, vamos arriscar aqui no Libertadores pra ganhar o Mundial. O intuito é esse. Não é só ser campeão da América, né? E aí... É um jogo totalmente diferente. É um mata-mata. Quando a gente falou que o Filipão se defendeu bem na Copa do Brasil contra o Flamengo... Mentira. É que o Flamengo não teve a competência de botar a bola pra dentro. É, o Flamengo teve 22 chances. Certo. Mas o resultado final... O Flamengo vai e reveste com gol de bicicleta do Pedro. Lá. Então, diz assim que o Atlético Paranaense... Pelo treinador que tem, as conquistas que tem, campeão do mundo... Tudo que tem. Vai chegar aqui e fazer um ferrolho, ser um Palmeiras... Não cria nada? Acho que se o Palmeiras... Com a presença do Rafael Veiga e do Scarpa, muda tudo. O Danilo não joga. Dois jogos suspensos. Mas o Rafael Veiga se recuperar até o final de semana... Até a semana que vem. E o Scarpa voltando, é outra parada. E não vamos esquecer que no final de semana... O time que tá brigando pelo título nacional, tá liderando... Pega o Bragantino. Vai muito da escalação também, né, Pimperno? É. No que vai acontecer no final de semana. O Abel vai chegar assim... Pô, como é que se faz agora? Aí que agora eu falo pra vocês... Os jogadores fera... E ambiciosos... Como são do Palmeiras... Que ele chamou Fominha... Vão olhar tudo que tá acontecendo... Falou, professor... Jogamos domingo e jogamos quarta. Eu vejo isso com o Modri... Com 36 anos, não é o Madrid. Eu vejo o Cristiano Ronaldo. Eu vejo o Messi e o Pomp. É outra dimensão. São caras de outro mundo, não. Pra conquistar e ser o que é... Tem que ser o sacrifício. Se o Palmeiras hoje tem sete pontos de frente... Foi porque todo mundo foi pro pau contra o Corinthians... No jogo Itaqueda. E jogadores conversam com o treinador... Professor, nada. Vamos pro pau. No final de semana... Porque pode ser que... Diminua a potuação. E não é qualquer coisa, não, gente. É o Campeonato Nacional. Ó, o Palmeiras pega o Red Bull fora de casa... E o Flamengo... E o Ceará em casa. E o Flamengo em casa, então. Você acha que os caras hoje à noite na janta... Foi 1x0. Eu sou domingo aqui, ó. O jogo é sábado, né? É, sábado e depois terça. Tamo junto. Os Fominha vão falar. Você acha que o Gustavo Gomes na hora dessa... O Dudu... O Veiga... Tá ali, deve estar agora lá... Cheio de gelo e anti-inflamatório... Se for tornozelo. É. Vai pro pau. Ah, meu irmão. Não se ganha com moleza. Eu queria estar agora aqui com um salário milionário... Eu não teria que estar aqui, Tico. Não é por causa de vocês, não. Eu tenho que trabalhar. Senão o bicho pega. Então tem que ter um sacrifício. O Palmeiras... Ó, a gente vai pra um break rapidinho. Só na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Esse é o momento que eu fui... O Palmeiras já foi com o time completo. No sábado contra o Fluminense. Coisa que habitualmente não se faz no Campeonato Brasileiro. Esse cara do Brasileiro tava com o nome, Tico. Eu falei... Imagina se ele vai fazer uma semifinal de Libertadores... Isso é com o time completo. Dá a impressão que isso é coisa de outro mundo. E o time foi. Eu acho que ele vai pegar esses caras hoje... Ver quem tem... Quem tá inteiro. O cara que tiver com alguma dor e tal... Tudo bem, é poupado. Mas o cara que tem que tá inteiro tem que ir. Por exemplo, o Danilo já volta pra jogar no Brasileiro. O Danilo volta. O Scarpa não jogou hoje. Então, pode entrar.